E agora o programa Forma está aqui no Taiwan, centro de eventos em Ribeirão Preto, onde acontece mais uma edição do Top of Mind. Top of Mind já é realizado há vários anos aqui em Ribeirão Preto. O programa Forma é o quinto ano consecutivo que recebe o Top of Mind e mais um ano sendo realizado aqui no Taiwan. Festa lindíssima, maravilhosa. Daqui a pouquinho, super show internacional com o WU. Então, parabéns por mais uma edição aqui em Ribeirão Preto do Top of Mind. Walter. Obrigado. Nós estamos já no 12º ano. E esse ano está batendo recorde de participação de empresas porque, assim, nós recomendamos a pesquisa. A pesquisa é um trabalho muito sério, a mesma metodologia do Ibope. Feito a pesquisa, nos entrega o resultado e aí nós chamamos o vencedor de cada segmento para ser homenageado na noite. Tim, conta para a gente aí sobre esse super show que você preparou para essa noite. Show do WU, muito legal. É verdade. O ano passado foi o Rod Hanna, né? Você lembra o Rod Hanna? E esse ano a gente teve a ideia de trazer o WU que está no Brasil, né? Então, o empresário merece. A gente vai trazer sempre o melhor. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado pela participação também do Programa Forma. Programa Forma recebendo o Top of Mind mais uma vez, quinto ano consecutivo, que o Programa Forma está presente nessa grande festa recebendo o Top of Mind. Parabéns pela organização do evento também. Evento que todo mundo sabe que é feito com muito critério, muita responsabilidade. Isso que é bacana. Obrigado. Obrigado a vocês. Parabéns ao Programa Forma mais uma vez. Obrigado à população de Ribeirão Preto, como eu falei, que me recebeu muito bem. Ribeirão é uma cidade maravilhosa, uma cidade próspera e uma cidade que merece um trabalho com idoneidade e merece tudo de bom. E agora a gente continua aqui no Centro de Eventos Taiwan, onde acontece mais uma edição do Top of Mind relativo ao ano de 2013, os mais lembrados do ano de 2013. O pessoal entrega agora, a Melhores Companhia entrega agora em 2014 e converso com a fotógrafa Débora Pitangui, diretora do estúdio Débora Pitangui. A gente percebe cada vez mais você cobrindo casamentos aí em outros estados. Semana passada você cobriu um grande casamento também de um grande amigo meu, não pude comparecer, mas eu vi pelas fotos também que você tirou. Realmente ficou muito bonito lá em Trancoso. Esse é o estúdio Débora Pitangui e hoje recebendo mais um Top of Mind. Então é uma honra poder estar aqui mais um ano. A gente procura estar ampliando, né? Esse ano foi um ano que começou já fazendo sucesso, que a gente está saindo bastante fora de Ribeirão, cobrindo eventos não só aqui, mas em todo o interior também, que toda a região a gente faz, em vários estados. E tem muita coisa ainda para o segundo semestre. E eu estou muito feliz de estar aqui, eu queria agradecer a todo mundo pela votação e que cada ano que passa a gente está melhorando para levar o melhor para vocês. Isso é sinônimo de um bom trabalho que você vem realizando há muito tempo e agora colhe os frutos, né? É, fazem oito anos que a gente tem o estúdio, né? E a gente procura cada ano estar aperfeiçoando mais e trazer novidades para Ribeirão Preto, né? A gente conseguiu montar uma equipe bem grande, então a gente pode fazer mais de um evento por final de semana. A gente está com uma equipe de profissionais qualificados para atender toda a nossa região também. Então a gente está com um mercado bem amplo, não só de casamentos, mas também 15 anos, evento corporativo, aniversários dos seus filhotes também, que a gente está sempre junto. Então a gente está aqui para atender todo tipo de mercado. Gostaria que vocês fossem até conhecer o estúdio. O estúdio está em novo endereço, tá? O nosso site é www.deborapitangui.com.br. O telefone é 3877-3060. Espero vocês. Qual o novo endereço? Novo endereço, rua Ivo Simões Gomes, 680 Lagoinha. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns. Mais um ano. Estúdio Débora Pitangui recebendo o Top of Mind. E olha, parabéns pelas fotos. O pessoal estava acompanhando aí várias fotos durante nossa matéria, durante nossa conversa. O pessoal realmente percebeu a qualidade do seu trabalho, da sua equipe. Realmente é uma equipe muito afinada. Só tem grandes profissionais na sua equipe. Parabéns. Muito obrigada e parabéns para o programa Forma também. Um abraço. E agora eu converso com os diretores da Galeria das Flores, mais de 30 anos no mercado. Vitor Marques e Isabel Ramazza Marques, que hoje estão aqui também no Centro de Eventos Taiwan, recebendo mais um Top of Mind, relativo ao ano de 2013, com uma empresa mais lembrada em seu segmento. A Galeria das Flores está presente na vida do Ribeirão Pretano, realmente, há mais de 30 anos. Parabéns por mais um Top of Mind. Muito obrigado. Muito obrigado, Fabinho. Obrigada a todos que votaram na marca Galeria das Flores. Como você falou, há mais de 30 anos no mercado, trabalhando com muito amor e carinho, servindo a todos. E, assim, é muita emoção esse dia. É o sexto ano consecutivo de Top of Mind. Então, eu queria agradecer a todos que votaram na marca Galeria das Flores. E que lembraram da Galeria das Flores, né, Vitor? O Vitor, que é responsável pela área administrativa e também marketing da Galeria das Flores, e hoje acompanha a mãe aqui, né? Isso que é muito gostoso, trabalhar em família, toda a família trabalhando. A Kelly também. Exatamente. Há 30 anos, família sempre unida. Acho que é o segredo do sucesso. É fazer junto com a família, com muito carinho, procurar sempre fazer melhor e... Pra poder agradar o pessoal. E agora vindo loja nova, né? Exatamente. A gente está preparando mais algumas semaninhas. Ribeirão vai receber uma novidade bacana. E no próximo quadro, a gente já vai gravar direto o novo endereço, né? O segundo endereço da Galeria das Flores agora. Então, comemorando 10 anos de Presidente Vargas. E agora, abre sua nova loja, na Nova Aliança Sul, aquele bairro maravilhoso também. Próximo ali ao Pão de Açúcar, rua Uberaba, número 75. 75. Na Uberaba, 75, no Jardim Aliança Sul. Agora a gente já entra, é, maio, né? Maio com a loja nova. Já para o Dia das Mães, com novidade. Então, no próximo programa a gente mostra tudo isso. No próximo programa já vamos mostrar a loja nova. E é o que você falou, só para aumentar um pouquinho mais, Galeria das Flores é a família que respira flores. Parabéns, Top of Mind, mais uma vez, Galeria das Flores, mais de 30 anos no mercado. Obrigado, Bel. Obrigada a todos. Obrigado, Fabinho. Obrigado, Ribeirão e Ediel. E o programa Forma continua conversando com nossos parceiros aqui em mais uma edição do Top of Mind, a 12ª edição do Top of Mind aqui em Ribeirão Preto, os mais lembrados do mercado. E agora eu converso com o Marcelo Faria, que é paisagista, diretor da Tropicália Paisagismo em Ribeirão Preto e que recebe o Top of Mind faz 12 anos, hein, Marcelo? Desde que existe o Top of Mind aqui em Ribeirão Preto, a Tropicália, sempre presente aí como empresa de paisagismo mais lembrada da cidade. Parabéns por mais um ano, né, Marcelo? Obrigado, Fabinho. É isso mesmo. Fazem 12 anos que ganhamos o prêmio Top of Mind e estamos para agradecer Ribeirão e região por essa votação. Isso é um trabalho, Marcelo. Quantos anos já tem a Tropicália Paisagismo? Tropicália completa esse ano, 25 anos. 25 anos no mercado, um trabalho muito bacana. Eu já acompanho há um bom tempo, 10 anos, né, porque o Programa Forma também completa 10 anos agora em julho de 2014. O Programa Forma, desde o início, acompanhando os trabalhos da Tropicália e a gente percebe, né, o seu trabalho realmente é um trabalho diferenciado e que o pessoal conhece. É, a ideia da Tropicália é manter um serviço exclusivo, né, um paisagismo diferenciado. E esses anos todos, esses 25 anos, estamos mantendo esse padrão de qualidade, de serviço e estilo de paisagismo, né. E esse ano nós temos o lançamento da nossa revista agora em maio, a revista dos 25 anos da Tropicália Paisagismo, que ali conta um pouco da nossa história. Marcelo, mais uma vez, gostaria de te dar os parabéns aí. 12 anos seguido recebendo o Top of Mind, isso é muito importante, mostra, né, realmente que você está no caminho certo, sempre esteve no caminho certo com a Tropicália Paisagismo no mercado aqui em Ibirão Preto. Tanto que a gente vê também o carinho que os arquitetos, decoradores, design interiores, todo o mercado de arquitetura, decoração e construção tem com a Tropicália, né, essa parceria é muito grande também. É muito legal, sim, essa parceria é antiga e o pessoal gosta do trabalho nosso aí. Eu que agradeço. Obrigada e parabéns, Marcelo. Obrigado. Isso aí, pessoal. O Programa Forma apresentou mais uma edição do Top of Mind, a 12ª edição do Top of Mind, os mais lembrados de Ibirão Preto, evento realizado pela Melhores e Companhia, que aconteceu aqui no Centro de Eventos Taiwan em Ibirão Preto. E mais um ano o Programa Forma recebe o Top of Mind na categoria Classe A como programa em canal fechado mais lembrado de Ibirão Preto. Eu gostaria de agradecer mais uma vez você que votou e lembrou do Programa Forma. Então, nosso muito obrigado de coração e agradecer também, lógico, toda a nossa equipe, que sem eles nada disso seria possível fazer esse programa com a qualidade que a gente tenta passar para você de casa que acompanha nosso trabalho. Gostaria de agradecer você, Júnior, também a Carol, da edição, que faz um trabalho primoroso, muito elogiado por todos. Agradecer também a Juliana Bebelside, diretora do programa. Agradecer toda a nossa equipe realmente que trabalha no dia a dia do nosso programa para levar sempre o melhor para você de casa. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado. O Programa Forma recebendo pelo quinto ano consecutivo o Top of Mind realizado hoje aqui no Taiwan Centro de Eventos. E a gente entra logo, logo com uma nova campanha também, comemorando os 10 anos do Programa Forma, que a gente comemora agora em julho de 2014. Então, logo, logo a gente entra com a nova campanha do Programa Forma, relativo aos nossos 10 anos no ar, aqui no Canal 20 de Ibirão Preto. Muito obrigado e continua assistindo o Programa Forma, que tem muito mais. A gente volta já, já. A gente volta já, já.